O comentado filme de 2022, Hatching, finalmente chegou ao Brasil. Esse filme causou uma grande discussão ano passado. Eu vi várias pessoas falando, ai, curti muito, não gostei muito, ai, o final significa isso, ai, o final significa aquilo. O povo falava tanta coisa desse filme que eu fiquei muito interessado em assistir, mas eu só tava esperando chegar no Brasil pra dar play. E finalmente ele chegou no Globoplay. Acabei dando play nesse filminho finlandês agora à tarde. E assim, gente, eu curti o que eu vi. Óbvio que tem uma coisa ou outra que eu olhei e falei, meu Deus do céu, pra onde esse filme tá indo? Mas no geral, eu gostei muito da proposta apresentada aqui. Porém, eu sei que muita gente não vai gostar. E eu sei também que muita gente vai amar. Esse é um filme divisível, quero falar sobre ele. Sem spoilers no começo do vídeo, se você ainda não assistiu. Com spoilers na metade pro final. E assim, eu quero saber se vocês vão ou não vão assistir. Já põe no comentário se vocês pretendem. Se vocês já assistiram, me conta o que vocês acharam. Qual a interpretação do final. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. E não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante também. Se inscrever aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes. Que eu falo muito sobre isso aqui. Na trama de Ninho do Mal, nós conhecemos a Fíndia. Uma garota que tá ali com seus 12 anos. A mãe dela coloca bastante pressão nela pra ela ser a melhor ginasta que ela pode. Então ela fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A mãe dela acaba fazendo vlogs sobre essas competições de ginástica. A menina tem 12 anos, mas recebe a pressão de uma mulher adulta já. Então é uma coisa complicada que acarreta muito do que a gente vai ver durante esse longa. Porque uma certa noite, essa garota acaba meio que pegando um ovo na floresta. Leva pra casa e cuida desse ovo. Quando esse ovo choca, uma coisa bizarra sai de dentro. Um pássaro bizarro sai de dentro. Ele é bem estranho e ele também é bem voraz. E acaba que a partir desse momento, a vida dessa família, que já não era uma das melhores, né. Acaba se tornando ainda pior. E essa é a premissa do filme que a gente vai falar hoje. Achei a trama bem básica, pra ser bem sincero com vocês. Não achei uma coisa uau, tipo uau, vai fazer eu pensar demais. Meu Deus do céu. Não. É um filme que acaba gerando interpretações. Porque ele traz uma alusão aí diferente. Traz algumas metáforas. Que são interessantes até certo ponto. Mas não é o filme inteligente que eu achei que eu assistiria. Então foi uma quebra de expectativa um pouquinho grande. Quando eu cheguei no final e percebi que não tinha tanta coisa igual eu tava falando. Mas ainda assim, isso não desqualifica o filme. É um filme interessante. Um filme que me prendeu. E isso é uma das coisas que mais importa aqui. Porque prender minha atenção ultimamente tá bem difícil. Então quando ele me prende do começo ao fim, em uma hora e meia, ele me ganha totalmente. Gostei bastante da forma com que o filme usou os efeitos práticos pra construir esse pássaro que é o monstro aqui do filme. Gostei também da forma com que eles trouxeram a abordagem do ovo. Do cuidado que a Tim já tinha com esse tal ovo. E como isso remete muito aos problemas dela com a própria mãe. Porque isso é a dualidade que o filme traz. Coloca isso frente a frente. Essas duas personagens, mãe e filha. Como esse conflito, né, esse mom in shoes que essa garota tem é o agravante pra esse tal pássaro se tornar o que ele vai se tornar. Já as performances aqui tão bem sólidas. Não acho que sejam incríveis também. Mas elas conseguem atingir muito o objetivo. Senti que a direção em alguns momentos foi bem capenguinha. Tem algumas cenas que pra mim foram bem mal filmadas, bem mal montadas. Não curti alguns momentos específicos. Principalmente aquele momento que o irmão da garota joga ela no chão. Eu achei tipo um momento whatever, sabe? Foi um momento muito mal dirigido. Mas no geral, o filme consegue ter uma trilha sonora boa. Ele consegue ter uma fotografia legal. Principalmente em relação aos ângulos que eles pegam o monstro. Como eles apresentam esse monstro à medida que o filme vai avançando. E como ele vai progredindo, né? Vai se tornando algo maior, algo diferente. Então essa progressão existe dentro do filme. Só que assim, no final das contas, eu achei um filme bem básico. É um filme de mom in shoes. Tenho problemas com a minha mãe. Preciso resolver esses problemas. Mas aonde esses problemas vão me levar? Até que ponto essa mãe vai me pressionar pra fazer uma coisa que eu não quero? E até que ponto essa pressão leva essa garota? É muito isso o filme, sabe? Só que eles trazem a abordagem de terror com esse pássaro estranho aparecendo conceptivamente. Então é isso. É um filme básico que funciona pro seu propósito. Eu curti. Acho que vocês podem gostar. Se vocês gostarem desse estilo de filme com problemas com a mamãe, talvez vocês curtam. Veja lá no Globoplay. E a partir de agora eu quero falar sobre aquele final. Eu preciso muito falar sobre aquele final. Mas antes da gente falar dele, eu tenho que falar da mãe da Tindia. Que é uma mãe bem problemática. Em vários fatores. Vamos começar que primeiro, ela era uma patinadora artística. Que acabou sofrendo um acidente. Que consecutivamente impediu a sua carreira aí na patinação. E ela ganhou vários prêmios. Então ela gostava do que ela fazia. Ela era renomada dentro disso. Então isso foi um impacto gigante pra ela. Só que assim, os anos foram passando. Ela acabou formando a família perfeita. Tem a vida perfeita. Apresenta essa tal vida perfeita nos vlogs que ela faz. E até monetiza os treinos de ginástica que ela colocou a filha. Mesmo sem a filha querer. Dentro desses tais vlogs. Então ela é uma mãe que meio que apresenta a vida que ela não tem pro público dela. É uma grande crítica aos influências aí. Que realmente mostram vidas que não tem. E eu achei legal isso dentro do filme. E é muito interessante também como o filme apresenta o marido dela e o filho mais novo. Que são a cópia um do outro. Esses personagens, eles são vasos vazios. Eles são personagens que não acrescentam muito na trama. E eles acabam se tornando paredes dentro dessa história. Não tem muito que a gente desenvolver em torno deles. E isso também acaba até sendo uma crítica gigante a essa personagem que é a mãe. Porque mostra que o filme gira muito em torno dela. Gira muito em torno da perspectiva da filha. E acaba que a filha não vê o pai como uma figura imponente. Assim como a mãe e a filha não vê o irmão como uma coisa que agrega ali naquela família. Isso na minha perspectiva é claro. Eu percebi que a história acaba girando em torno dessas duas. E esses dois ficam jogados de lado. Enquanto esses dois ficam de escanteio, a Tim já sofre muito com o peso que a mãe coloca nas costas dela. Então o peso de não coma tudo isso, reduz a gordura. Você tem que ir pros treinos fazer isso, fazer aquilo. Se esforce mais, seja mais. A mãe sempre tá pondo muita pressão em cima dela. Fazendo ela ficar meio maluca. E é legal também notar a quebra de realidade da tal vida perfeita dessa família. Quando a gente vai ali pra aquele enredo do Tero. Que acaba se tornando um amante da mãe. A gente percebe que ela tem alguma relação ali um pouco mais intensa com ele. É uma coisa que o filme não se aprofunda muito. Mas que ele deixa subentendido. E essa relação nem é algo surpreendente pro pai da Tim. Como simplesmente ele aceitasse que ela tem esse cara. Porque ela precisa da vida perfeita. Provavelmente esses dois terão o contrato de ficarem juntos. Pra aparentar que eles são perfeitos pros espectadores dela. Fazendo assim ela precisar de uma válvula de escape nesse tal Tero. Que assim. Não fedeu e nem cheirou dentro da trama do filme. Mas ele acrescentou em algo pra mostrar que essa tal mãe. Não é a figura mais perfeita que ela aparenta ser. Tanto que o filme já começa com uma cena ali. Onde o corvo entra dentro da casa. Acaba destruindo toda a sala. Enquanto ela tá gravando o vlog perfeito dela. E pra ela eliminar o problema. Ela simplesmente quebra o pescoço do corvo. Tipo, ela não deixa a filha liberar o corvo lá pra fora. Não, ela tipo quebrou pra... Eu vou eliminar o problema aqui. Pra você nunca mais voltar e nunca mais atrapalhar a minha filmagem perfeita. Então esse início já dá um pontapé muito interessante. Pro que a gente vai ver durante o filme. Eu curti bastante esse início. Foi uma coisa que me prendeu na história. E quando a gente chega no enredo do montro. Que sai de dentro do ovo. Mais coisas aí. Mais pecinhas do quebra-cabeça. Vão sendo entregues pra gente montar. O que a gente vai ver no final das contas. Como por exemplo. Parece que a Tinge é bulímica. Mas ela é bulímica porque a mãe dela transformou ela em bulímica. De tanto que a mãe dela priva ela das coisas. Ela também não tem a vida que as amigas dela tem. Ela não tem a infância que as amigas de 12 anos tem. Na verdade ela vive presa numa gaiola que é a própria casa. Ela não se sente segura naquele espaço. E mesmo que ela demonstre às vezes um sorriso no rosto. Ela não tá feliz por dentro. E isso se transpõe muito no monstro. Que vai absorvendo essa infelicidade. Vai absorvendo essa angústia que ela tem por dentro. Esse rancor. E se transforma basicamente na versão maldosa dela. Então o monstro se conecta tanto a ela. Aquele mato cachorro que tava incomodando ela à noite. Ela queria uma boa noite de sono. Ele acaba ali atingindo aquela colega competidora. Que tava ali batendo de frente com ela. Nas competições de ginástica. Ele quase mata o bebê porque poderia ser um adversário. Então toda a perspectiva psicológica abordada aqui no filme. Sobre essa figura monstruosa. Seu lado maldoso da Tinge. É algo que ecoa muito pelo menos pra mim. E que faz muito sentido na minha visão. É como se todos os problemas mentais dessa personagem fossem jogados pra outra pessoa. Pra ver se ela consegue se manter firme. E antes mesmo de chegar no final dessa trama. Eu até tava considerando que essa própria criatura monstruosa não existia. Na verdade era só a Tinge internalizando tudo. E fazendo isso como se fosse uma dupla personalidade dentro dela mesma. Tanto que a cena que o bebê quase ia morrer que ela tranca a porta. O Tero só vê a figura da Tinge ali. Mas é uma figura monstruosa né. Que a gente sabe que é um monstro toda descabelada. Mas ela tava escondida. Então ele não viu ela frente a frente. O irmão também não viu as duas no mesmo ambiente. E só foi ver ali que as duas estavam no mesmo ambiente no final do filme. Eu acharia até muito melhor não ter essa luta final. Pra não deixar mais ambíguo. Mas enfim. Eles colocaram. Então o monstro existia na minha perspectiva. E também outra coisa que me fez pensar que poderia ser ela a criatura. Que sempre que a criatura se machucava. Ela também se machucava. Mostrando que elas estavam conectadas de alguma forma. Então foi uma incógnita gigante na minha cabeça. Até a chegada do final do filme. E esse final também é algo pra gente pensar. Porque quando a gente chega no clímax. Naquela luta entre mãe e filha e monstro. Onde a mãe se junta a filha. Pra derrotar o monstro. Foi um momento que a mãe e a filha se conectaram. De uma maneira que elas não tinham se conectado antes. Então a filha se sentiu mais confortável. Mais segura com a mãe nesse momento. Porque a mãe queria defender ela. Queria defender a família. Foi um momento que ela pensou consigo mesma. Nossa a minha mãe tá aqui pra me ajudar. Só que ao mesmo tempo a mãe queria matar a parte ruim dela. Que era o monstro. Só que a parte ruim faz parte dela. E ela precisa meio que equilibrar a parte ruim com a parte boa dentro de si mesma. Só que a mãe queria simplesmente eliminar. A mãe não queria tentar cuidar. Não queria tentar tratar. Tanto que a analogia da mãe dar uma facada ali. É no peito dela. É como se ela realmente estivesse dando uma facada no peito metaforicamente. Mas aqui foi real. Ou não. Sei lá. Mas assim a facada representa o narcisismo dessa mãe. E como ela coloca os próprios sentimentos à frente dos outros. Ela não vê a filha dela como uma filha. Ela vê a filha dela como um produto. E isso é muito errado. E mesmo depois de toda a jornada que a gente viu durante o filme. Ela não aprendeu nada. Tanto que ela mata a própria filha no final. O monstro acaba consumindo o sangue da filha. E se finalizando né. Se tornando mais humana. Só que assim. A gente percebe que esse final mostrou que a parte boa dela morreu. E que a parte ruim prevaleceu. Mostrando na minha perspectiva que agora ela vai tacar um foda-se na mãe. Ela até falou mamãe né. O monstro ali. Mas se o filme for uma alegoria a esses mom in shoes. A esses problemas com mamãe. Eu acho que essa é a parte que ela vai se tornar rebelde. E no geral eu achei esse um filme prazeroso. Como eu disse pra vocês na parte sem spoilers. Um filme básico. Mas ao mesmo tempo entregou muito prometido. Não tentou se exagerar. Tipo colocar coisas mais exageradas. Óbvio. O monstro aqui já é um grande exagero. Algumas cenas como eu já disse também. Não foram as melhores. Mas no final das contas. É um filme muito bem contido no que ele precisa. E isso foi um dos pontos mega positivos dele. Ele entregou o que ele precisava entregar. De uma maneira mais leve. Mais despretensiosa. E no final ainda deixou. E no final ainda deixou aquele momento pra gente pensar. Pra gente tentar maturar as ideias que a gente assistiu. É. Foi um bom entretenimento. O que vocês acharam dele? O que vocês acharam desse final? Qual a interpretação de vocês sobre ele? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito ler. Clica no botão do like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de série de filmes. Beijo, beijo. E tchau gente. E tchau gente.